Mamãezinha Fico só a ti, mamãe, seu filho está aqui para lhe dar a proteção Não é preciso ficar triste, mamãezinha, nunca mais ficar sozinha Que estarei até o fim Você sofreu muito por mim no seu passado Agora vou fazer dobrar do que você já fez por mim Eu muitas vezes vi você ficar doente Trabalhando loucamente sem perder a fé em Deus Já vi você chorar baixinho, mãe querida Quando não tinha comida para dar pro filho seu Eu fiquei grande, minha santa mamãezinha E você ficou velhinha, seu desgosto foi profundo Ficou cansada de lutar e de sofrer Mesmo assim acho você a mulher mais linda do mundo Não tenha medo, mamãezinha idolatrada Não estás abandonada, este seu filho lhe adora Me amo tanto com respeito e devoção A minha grande obrigação é cuidar bem da senhora A minha grande obrigação é cuidar bem da senhora A minha grande obrigação é cuidar bem da senhora A minha grande obrigação é cuidar bem da senhora A minha grande obrigação é cuidar bem da senhora A minha grande obrigação é cuidar bem da senhora A minha grande obrigação é cuidar bem da senhora A minha grande obrigação é cuidar bem da senhora